Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar como é o meu domingo. Você vai acompanhar hoje o ensaio, você vai acompanhar hoje o momento antes do culto e você também vai poder acompanhar como nós nos ouvimos em estéreo nas nossas vias de fone e sugerir uma possível melhoria, dizer qual que é a sua opinião a respeito das vias em estéreo que você acha como técnico de som. Fique ligado que tem muita coisa boa nesse vídeo. E aí Vamos lá. 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 A água tem a água. Torna o mundo em plena A vergonha em glória Traz beleza, vida O Senhor pode fazer Traz a vida, refluxo Vai de óculos, soldados Vai no mar, no caminho Não sei a paz e fazer Não sei a paz e fazer Não há nada Não há nada melhor, não há nada Não há nada melhor, não há nada melhor Não há nada melhor, não há nada melhor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Se menor, geração eleita Pode deixar gravando, pode deixar gravando Não há nada melhor, não há nada melhor Espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou do vídeo Comenta também o que você sentiu falta Também comenta se você gostou de ouvir uma via de fone em estéreo Se é um conteúdo que você acha interessante E se você acha importante o músico se ouvir bem dessa forma Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Tamo junto, falou!